A CIDADE NO BRASIL 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 se já dá 14 meses dos meses de ter ou dois pontos que se atrope para ti se ganha na ti ter por arcebe ti mas arcebe na vez 6 meses de ter ouro colocata chau ta e não ia chate me play-off me ti ouro mumbai play-off nai car vai ti E aí estrago Marck Wood, 4 anos, 3.50% de economia, 5.5% de economia. Depois de Moomar Shami, eles também economia muito boa. Depois de Maianc Marckhande, 4 anos, 4 anos. Fira Varun Chakarwarthi, eles também foram 4 anos. Abreu, 3.50, cerca de Maianc Marckhande. Abreu, 4.50. Treu, 5.50. Abreu, 5.50. Abreu, 5.50. no match a hundred and test a year no yes yes wall of a week or bus quebada me in India most fifties man have left of places 11 am a chip to be right coli eu quero me cheque de um com a barra me foi de um ano que é um mês de um ano que é um mês de um que jose para ficar mais somente de ser bom ainda não é só isso 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 é só não o dia de novo most economical ballar o chinco economy já está aí né aí com a the e she e o 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 see a em porquê em cima do show my mobile in the internet yes it is a yes waller was man arjun tendulkar mobile in the internet rinko sing call curtain high traders putra a question is o paris calmer's lg me neha lo adera mobile in the internet f2 places rcp ventes aia nitriders my secret one punjab my harry brooks and rises em Sourinho Guma Rado Mumbai Indians My prop Simran Vigget keeper Punjab My Cale Raul Super Giants My Sanju Samson Royals My Washa Kvishy Kumar he R CB My Joker Bowler A Devon Conway Chennai Super Games Duru Jurel Royals My Tila Kvarma, Mumbai, Sai Sudarshan, Titansman, Mark Wood, L.S.G., Ajinkya Rana, Chinni Supremes, Aghas Singh, Tushar Deshpande, Subman Gil, Javas Batla, David Varner, Patti Rana, Suresh Sarma, Sardul Thapur, Prameral Labramaz, Prameral Green, Maipad Amra, Matt Short, Rashid Khan, Sabah Jemad, Nikolas Puran, Kharaman, Kharaman, Hakeem Khan, Kharaman, 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 Hakeem Khan, Kharaman, 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 Nand, Suresh, Nand, Jagdishan, David Vili, Kharaman, 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 Kharaman de novo dia e essa é a primeira vez que a gente tem aqui que a gente tem quatro vezes que a gente tem um número de dhili, quatro, 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 cinco, quatro, penjab, sete, parraistan, ross, quatro, 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 rcp, ok? E agora vamos lá em 2018. o e aí Lines E o Gujar Alian Solex Reina E o Tia RCP Tia 14 2.16 Tia 1.16 Gujar Alian E o Tia O RCP E o RCP E o Gujar Alam Tia E o Tia E o Tia E o Tia Tia E o Tia e aí eu não consegui não consegui Dildi Rising Pono Supergain Doni Tinha Outre number Punjab 2015 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 Outra mesa duração da, Great! com os outros E aí e-saric e-more e-andre-se-can-riais-n-e-n-e-e-a-de-alli-capital-score 50-7-runs dilli-bóth-bade-bade-mêch-há-r-re-fine e-pher-mombai-chin-ne-me-o-a-pena-favorite chin-ne-so-pringues-n-e-sat-e-kete-or-dier-hawal-se-hara-r-e-a-r-e-a-r-i-a-r-e-a-r-e-momba-i-ne-e-e-z o 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 elevação e aí E depois o Hidrábábado Kohlhada a match, ele ganhou 23 runs, depois o RCB e Dilli, ele ganhou 23 runs, ele ganhou 23 runs, depois o Lacknau e Punjab, ele ganhou 2 gols, ele ganhou 2 gols, ele ganhou 3 gols, ele ganhouu 3 gols, depois o G départ, ele ganhou 3 gols, ele ganhou seu destino, ele ganhou o 015 gols, ele ganhou 3 gols, secondary gols, ele ganhou 3 gols, ele ganhou 3 gols, mais o Raja trusted Kin wilder ganhou 1 gols, ele ganhou 3 gols e gols, ele ganhou 2 gols, ele ganhou 3 gols, ele ganhou 4 gols, em que ele não é muito bom mas ele não é um homem em um homem de verdadeiro mesmo que ele não é uma manhã de 14 anos se chique aqui em que ele vai lá não raias estão aqui em estes não se chiqueira para serbe o punjado então eu acho que eu fã já vencei 24 anos com os carros de colgata ordem lhe então ele mexe em 4 minutos ele derrubar chennai chennai na minha mãe saati kit se orante o leite gt lsg gt ou rsg com a chuva um o nosso que o PANJAB MUMPAI 13 RUNS FILE RCB OR RR KAMECH O RCB JITI PANJAB NEM MUMPAI KOR AYAB BADHA DOGUA OR STEEP NEI CAMAL KIA PARA E FIER OCHINNAI COOLGA THA KAMECH CHINNAI NEI PACHAAS RUNS FILE DILLE DRABAT SAHAT RUNS FILE DINJITA GTI OR MUMPAI NEM GTI NEM PACHABAN RUNS de菁 queira 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 que muito fácil de fazer isso, depois gostei, depois o jogo de Lli e Gujarat, ele não foi 5.0 e o jogo de Lli e Gujarat e teve um grande escorpião para defender, mas ele não foi muito mais e o jogo de Llanow, não foi? O jogo de Llanow, ele não foi muito ruim, ele foi muito divertido, foi muito triste, ele foi um campeonato, o que ele foi com o Tila Kvarma também foi ele foi um campeonato, ele foi um campeonato, o trabalho de Llanow, ele foi um campeonato, RRGT, Gt na igre no ito se, pir chennai, Mumbai chennai, chai wiketo se, RCB dille, sath wiketo se, GT, LHG, GT na chapa no, pir RRSRH, 1x4 wikets, Punjab, Kolkata, Night Riders, RCB, MI, MI, 1x6 wikets, CSK, DC, CSK, 1x27 runs, Kolkata, Rajasthan, RR, 1x9 wikets,ملts, balls lef, here were Jesus looking toifal, truck was 30 ball, 40 ball, ip So next week PMHK, S3H or LSG, the рек제� myOPhma should be today , me and G hatings E se você quiser um abraço comigo Sim, você quiser ir para o outro lado Então vamos pares de Mumbai E aí vamos para ELESHIRMA Quora de Portugal Vamos lá Então vamos lá E Goodall Nós vamos em casa Vemos em casa Vamos sair de casa Aqui em casa A minha avó é Essa parte não é Mas depois E aí E aí E aí E aí 13h19 13h20 14h15 15h15 E aí é que laknau jitê-gá in-méiç-méi em 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 C o o o em dia estender time ok a luz me salta em todos os meus irmãos rosa não é como eu sei que lá eu ia ser suja sua alegria de que terá valor de que 98 arnavada mom bachan naquita se rei que eu sou suja sua alegria Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, 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 Boa tarde É isso aí, Doutor, É isso aí, 2021, Desde o outro país, E agora é Democrat, R$22, R$22, R$25, R$27, R$26, E aí, 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 o 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 Aqui é um IVA. Aqui dá-se. Aqui vê-lo. E agora. Quem é o tinta? Você tá chamando de FESF aí, não? O que é o primeiro Brent? O que é a principal do IPL? Capitão e o nome do IPL? Tempo do IPL? O IPL de Rao Sérma? O IPL attack on Roi Sérma? O IPL attack ever tax com a bomba? O que é? Most attacks in IPL history? Isto é o IPL? A bomba in Sibir da St. What is the best thing there? Eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo um E tem que ser tão bem, tão forte. Vou colocar aqui. Aqui é um dia. Aqui é um dia. 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 o 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